Obrigado Sr. Presidente, Sr. Ministra, Dr. Ana Mendes Godinho, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, o Centro de Investigação, Diagnóstico, Formação e Acompanhamento das Demências é uma nova unidade funcional da Santa Casa Misericórdia de Ribadá no Conselho de Vilanova Maligão. Considerando as necessidades da população ao nível do apoio nas situações de demência, é fundamental o apoio do Estado no acesso a uma intervenção diferenciada e ajustada às especificidades dos diferentes estádios do processo demencial. Trata-se de uma estrutura de saúde inovadora, cujo projeto é de conhecimento da Sra. Ministra que coloca Portugal na vanguarda europeia ao nível das respostas ao problema das demências. Neste momento, conforme a solicitação da Sra. Ministra, o Centro de Demências de Ribadáve acolhe 38 utentes com demência oriundos do Serviço Nacional de Saúde, ao abrigo do Programa de Altas Sociais, mediante o pagamento de 1.300 euros mensais por cada internamento. Segundo a informação da Misericórdia de Ribadáve, o pagamento desses internamentos está previsto no Programa de Altas Sociais até dezembro de 2022. Sra. Ministra, doutora Ana Mendes Godinho, gostaria de saber se o Governo vai proceder ao prolongamento do Programa das Altas Sociais, que garante um apoio importante aos utentes e suas famílias. Muito obrigado.